Música 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 Você voltou Teu amor A alegria que me deu Quando a porta abriu Você me olhou Você sorriu Você se tremeu E se atirou E me envolveu E brincou pra ver O que era o seu É verdade Eu me conheço Eu não deixo em paz Mas agora Tanto faz O meu Não perdi o seu preço Eu te amo E eu te amo Maravilha Muito obrigada 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 Obrigada